Criaram o público que estava assistindo a essas cenas um sentimento de quase ter pena dele, porque realmente ele foi pra ele, do nada, ele encontra essa mulher beijando o outro cara. Então, na verdade, isso foi tudo construído, tudo pensado, lá, 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 para os elementos como o fogo, a porta, o figurino dele, tudo isso, a gente tinha que ser o cara, a gente pensou assim, ele não é rei, não é prédio, ele é o cara que circula naquele reino de Atena e naquela parte da cidade, ele é o rei. O rei está lá, está lá no castelo, é o pai da Bruna, é o grande, da Guine, mas está lá, eu tenho contato, eu passava várias vezes, eu chegava em aterro de manhã, eu dizia lá para todo mundo, estava fazendo a configuração incrível, os atores, eu sou o veio desse lugar, eu olhava na cara das pessoas, eu sou o veio desse lugar, as oito da manhã estavam dizendo, esse cara é o cara das pessoas, eu queria, é uma coisa, a gente trabalha até hoje, gente, é uma oculta, é isso mesmo, mas a gente reforçou esse cara como um cara que não pertencia àquele lugar, e aquele lugar é apenas uma passagem que ele vai atingir, ele que se cuide, o reino dele, tá, eu já sou marquês, mas eu não quero ficar com ele, a gente já avisando, não, na verdade, é uma missão muito louca, isso é uma coisa fundamental, depois de ele perder essa mulher, era outra coisa que tinha que doer tanto de mim, ele tinha que mostrar tanto amor, para justificar essa vilania, depois de ele perder essa mulher, tinha que continuar seduzindo em todo mundo, então, esse olhar em frente dele, quando ele consegue quase seduzir, ser seduzido pela bruxa, quando ele tenta chegar na diária convencional, já treinando a norma, todos os detalhes foram sendo construídos, dentro das cenas, fora das cenas, estudando detalhes, toda a letrinha do texto que tem, e vendo todos os filmes que você possa imaginar, eu já vi tudo que você possa imaginar de sequestro, por essa fase mais delicada que a gente construiu, que foi lá, na semana passada, todos os filmes que você possa imaginar, realmente, todos os seriados, Game of Thrones, Vingos, tudo, até que foram horas e horas, lendo textos, vendo, até hoje, até hoje, eu estou em outra fase da novela, e, realmente, até hoje, a gente gravou umas cenas em que eu passo por um sufoco, isso é o melhor fácil, eu passo por um sufoco que eu quero me dar, mesmo, continuar sobrevivendo, eu sou um sobrevivente agora, fui maltratado por todo mundo, Catarina, Mara e tudo, e eu fui encostar nesse rei, rei difícil de me dar, ele estava me levando ali ao limite, ao limite mesmo, eu estou indo ao sufoco, então, essa é a outra fase, eu tenho tido a possibilidade de ter várias camadas de esquisito, me permitem construir um cara muito diferente em cada lugar, e o Marcelo é ótimo, que a gente chega lá e fala assim, e agora? E agora, meu querido, agora a gente vai entrar numa nova fase, e a gente já chegou ali, e foi maravilhoso, mas agora a gente vai crescer, vamos procurar no outro lado, que bacana que deram essa possibilidade, e você já chega exausto, cansado, suando, que até agora tem sido uma jornada, acho que faltou três meses, três meses são muitos capítulos ainda, então a gente até agora chegou o globo hoje, agora é neve, no final de semana, e já no domingo vai, ele recebeu um telefone meu, ou não tem que ter licença para tratar, talvez, e assim, vamos embora, vou embarcar agora nessa jornada, nessa nova jornada, e a gente conta com tudo, cara, não é um trabalho solitário, a gente conta com tudo, ela me dá muito, me deu muito, e esse cara nunca dormia com ele, as histórias não se cruzaram, mas ao contrário, a gente nunca vai indo perto aqui, a gente trabalha muito também, então a novela não é só com quem você troca, em cena, ela também é fora de cena, e esse cara até que a gente falou há pouco, que a gente agrega a gente, os abraços, esse cara é um coração, e os abraços dele de manhã são as coisas do melhor do mundo, ele já chega assim, com aquele jeito dele, vê um abracinho, né, é melhor, vai lá. E depois pegar o Alexandre, que é, cara, pegar nesse reinado aí dele, e ser submisso, olhando assim o canto 1, querendo matar ele assim, mas ele não vai matar não, e não vou conseguir pegar o cara, astuto, vai conseguir sair, mas é uma jornada de entrega, de entrega total, você tá ali pra jogo, e essa é que é beleza, e depois nascem esses personagens que vão tendo vida própria, porque isso é a melhor coisa, a gente ter esse feedback, esse encontro com o público. Tá muito bom. Tem uma coisa que eu acho que é bacana, o Ricardo, ele tem uma, uma, ele tem um, uma, uma atitude, um olhar com, com o interpretar, que não existe economia, não existe preguiça, não é, que é diferente de uma obsessão. Assim, essa coisa que a gente estava falando, né, sempre querer mais, querer mais, a gente lida também com ou a neurose, ou a obsessão de, obsessão negativa, né, de querer o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. O Ricardo, ele é aquele ator que a gente sabe que, é, vamos lá gravar? Vamos, vamos. Então, cadê o Ricardo? Aí, se ela for o Ricardo, ele tá, com o Marcelo, você é o Marcelo, ele tá ali, É, não é que ele não possa fazer piada, ou não brincar, mas, existe um, um estilo próprio dele, de, de estar presente, disponível, e, focado, que a gente sabe que, na hora é que é, ok, vamos lá gravando, o bicho é, tem, 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 um, um monstro, que, monstro no sentido de, de gigantismo, né, ao mesmo tempo, tem uma coisa maravilhosa, que o ponto de vista dele, é sempre de um ponto de vista coerente, com, com o personagem. É, porque ele, não é que defende o personagem, ele, 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 o personagem é assim, então, ele, ele é coerente com ele, então, isso é muito bacana, porque, essa força, quando junta com a Alexandre, por exemplo, agora que vocês estavam falando, isso cria, um estado de tensão, uma faísca, alguma coisa, você fala assim, cara, é vida ou morte, e, de novo, Deus, salvo o rei, a gente, fazemos um épico, realista, em que a gente, tem sempre esse desafio, de estar na fronteira, no limite, então, é desgastante, e repito, acho que para todos nós, ele se torna, é, sempre estimulante, com todo o cansaço, todo o limite, porque a gente, se, permite, nós, nos, é, cumpliciamos, desse universo, para criar, mais um dinheiro, mais um, mais um, por trás, que é difícil, você está cansado, sem problema, que não é, mas, vamos lá, e, 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 se torna, realmente, o único, por esse, propósito. Tem, duas perguntas, para o professor, é, 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 mais, é, 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 e também outros filmes de literatura. O que é que a gente fez mudar para o professor? O que é que a gente fez mudar para o professor? Primeiro, foi muito difícil. Não sei se eu vou aumentar isso. Mas não foi engraçado porque quando eu era sofista, de repente apareceu na minha frente fazer uma figuração, uma coisa de uma novela chamada Dancidez. Algum filme atrás, entendeu? E aí, quando eu vi, a Disney Land é aqui, a Disney Land é aqui, a Disney Land é aqui. Eu falei, é isso aqui do outro lado. E aí, uma das coisas que eu falei assim, que eu tenho que entender como é que o dialogo com o ator e com o diretor. Aí, nessa obsessão positiva de como é que é o diretor, como é que eu posso, né, estar presente. E eu falei assim, eu estou gostando disso. Quer dizer, eu estou fazendo o outro lado. Gostei disso e aí acabei mudando para a direção. Foi uma das novelas mais difíceis. Continua sendo, mas é uma das novelas mais fáceis. porque a energia aqui é tão boa, que a gente está aqui sem ver o que é o nosso comentário. Eu falei no início. É circulante. Quando a energia circula, ela não fica pesada aqui. Porque na hora que fica pesada aqui, ela circula para lá. Ou ela circula para lá e ela vai circulando. Acho que é o que é isso. Acho que é o que é isso. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Fazer outra pergunta voltada para os atores e atores que estão aqui. Acho que tem muita gente que se perguntando como é que faz fazer parte do workshop. É que aproveitar a pergunta para o professor de Alê. Até porque na novela, antes de estrear, a gente já falava que a gente nova, né? A gente não ia dar muitas oportunidades. Enquanto que o famoso cadastro de atores que foram usados, vocês selecionaram pessoas de marca ou de choque, mesmo que a gente não acabaram de ter um papel... Eu vou responder uma coisa por ela. O cadastro, ele funciona. Muito. Muito. Impressionante como você. E dentro da novela, Luth e Fabrício adoram atores. Novos. Roses nove. Então, eu também adoro trabalhar com atores. Ainda mais das participações, eu sempre gosto de experimentar. Existe um detalhe, eu acho bem interessante. Fabrício tem um irmão que é ator, né? E ele não faz a novela. Tem tanta gente amiga que pergunta, ah, eu quero dar uma chance. Então, não passa por aí. Realmente tem que ter perfil, tem que ser a pessoa certa para aquele personagem. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que fala muito a respeito das escolhas que são feitas. e você está faltando, né? Que é isso? Eu acho que é isso. Jesus amado! Como você é linda! É... Estou lá... Estou com um braço. 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 Estou sentindo falta da Cláudia. Fica a dica. Fica a dica. Estou com um braço. Foi mais um desafio que a gente deu, salvo o rei. Toda a clube deu, salvo o rei. Mauro está ali que organizou também. É um trabalho de equipe. A gente acredita nisso. Então, como continuação de todo esse amor que a gente colocou nesse trabalho, que coloca nesse trabalho, o sonho que a gente realiza a cada dia, eu quero convidar vocês para continuar assistindo o meu sonho dele. Vai até dia 30 de julho. Show. Eu acho que nós, público, e tanto como atriz, temos que agradecer a vocês pelo refinamento do trabalho. Porque eu disse que tanto como público, como público e como atriz, a gente tem que agradecer a vocês pelo refinamento do trabalho. Porque isso é um reflexo momentâneo gigante para nós, ter oportunidade de ver um trabalho tão refinado e de uma profundidade tão grande que há tempos a gente não via na televisão brasileira. Muito obrigado, né? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, acho que é isso, né, gente? Olha, estou me lembrando aqui que tem um tótem para cadastro de carêntes de todas as áreas criativas, design, atuação. E fica logo aqui na esquerda. São dois tópicos grandes. Ok, então, muito obrigado. Mais uma vez, Deus ao meu rei. Até a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.